Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um Viver Espetacular aqui no Cantina da Gleice e hoje trarei pra vocês essa receita maravilhosa de porção de carne com fritas lembrando pessoal que a minha irmã está passando férias aqui com a gente e ela vai estar me ajudando na cozinha, tá bom? então se inscrevam aí no nosso canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de nossas novidades e deixe seu like bora lá então para a nossa receita então pessoal, primeiramente aqui a gente vai esquentar a nossa frigideira para a gente fritar a nossa carne eu vou adicionar aqui um pouquinho de gordura de porco só para poder dar aquela gordurinha para a gente poder fritar então meus amores, aqui agora que a nossa frigideira já esquentou bastante nós vamos adicionar pessoal 1 kg de pernil esse aqui já veio temperado, tá? e agora gente, a gente vai deixar fritar como a minha frigideira é antiderente pessoal eu pus pouquinho gordura se a de vocês não for, é bom adicionar um pouco de gordura a mais senão a carne vai ficar seca, tá bom? vamos deixar aqui a nossa carne fritar daqui a pouco eu volto para estar mostrando para vocês o ponto ideal dela pessoal, enquanto a nossa carne frita a gente vai começar a fritar as nossas batatas então aqui na panela eu vou adicionar óleo gente, aqui tem que ser bastante, tá? senão a batata vai grudar no fundo da panela então aqui tem que colocar muito óleo então aqui pessoal, adicionei quase 1 litro de óleo, tá? vou deixar esquentar bastante e já volto para a gente estar fritando as nossas batatas então meus amores, agora que a nossa gordura já está no ponto nós vamos adicionar as nossas batatas eu tenho aqui, gente, essa batata palito, tá? já comprei congelada porque como eu vou fazer uma porção muito grande ela é mais prática e mais fácil de fritar, tá bom? mas depois eu posso estar trazendo para vocês como fazer essa batata normal frita bem sequinha, pessoal então aqui agora, meus amores, nós vamos tampar a nossa panela e vamos deixar a nossa batata fritar esfriou um pouco a gordura, tá, gente? porque ela está congelada é mais fácil de fritar assim meus amores, agora que a nossa batata está aqui nesse processo nós vamos adicionar sal, tá? aqui tem aproximadamente 1 colher de chá de sal aqui agora, meus amores, eu vou voltar a tampar a nossa panela vou deixar a nossa batata fritar mais um pouco já volto, tá bom? meus amores, a nossa batata já deu o ponto certinho então agora a gente vai retirá-la que a gente vai fritar também mandioca, gente a gente vai usar essa mesma gordura aqui aproveitando que ela já está quente olha que maravilha, pessoal o bom dessa batata, gente, que a gente compra ela congelada é que ela é bem mais prática ela já vem cortada do jeito certinho é mais fácil de fritar e mais rápida também meus amores, aqui agora a gente vai fritar a mandioca ela já está cozida, tá, gente? e eu deixei ela um pouco na geladeira isso faz com que ela fique um pouco mais macia ela vai ficar bem crocante por fora e macinha por dentro então nós vamos adicioná-la aqui na nossa gordura quente aqui, meus amores a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez com a batata a gente vai tampar a panela e deixar ele fritar, tá bom? daqui a pouco eu volto que eu estou mostrando pra vocês meus amores, agora que a nossa mandioca aqui já fritou a gente vai retirá-la, tá? eu tenho aqui uma vasilha com papel toalha que a gente vai deixar pra escorrer todo o excesso de gordura meus amores, agora que a nossa carne já fritou olha isso, gente, que maravilha nós vamos adicionar uma cebola cortada em rodelas a gente vai agora tampar a panela vamos desligar o fogo e vamos reservar pra ela ficar quentinha enquanto a gente frita o restante dos ingredientes pra nossa porção, tá bom? aqui agora, pessoal em outra panela eu vou adicionar aqui gordura de porco não precisa adicionar muito, tá, gente? porque a linguiça solta um pouco de gordura também vou deixar esquentar bastante aqui pra gente poder adicionar a linguiça, tá? meus amores eu estou utilizando a gordura de porco mas você pode estar utilizando o óleo aqui agora, meus amores que a nossa gordura já esquentou eu vou adicionar a linguiça eu tenho aqui, pessoal um quilo de linguiça aqui, meus amores eu estou utilizando um quilo porque vai ter bastante gente aqui em casa hoje mas se você for fazer pra menos pessoas aí é só você diminuir pessoal a linguiça aqui também já fritou eu vou retirá-la e a gente vai começar a montar a nossa porção, tá bom? aqui, pessoal, a gente deixa ela mais fritinha, tá? a gente prefere assim tem gente que gosta dela um pouquinho mais mal passada aí vai do seu gosto então, meus amores agora que todos os nossos ingredientes já estão prontos a gente vai começar a montar a nossa porção, tá bom? eu vou deixar a minha irmã montar aqui, tá, gente? que é ela que é craque nessa parte pessoal, eu vou ajudar ela aqui, tá? pra andar mais rápido porque o pessoal tá todo mundo aqui com fome então, a gente vai fazer nós duas aqui pra poder adiantar olha que maravilha, gente tudo de bom isso aqui pra comer em família, então, melhor ainda essa parte aqui, pessoal você pode decorar do jeito que você quiser, tá bom? a gente tá decorando desse jeito mas aqui você pode usar a criatividade pessoal, essa daqui a gente vai fazer de carne com batata, tá bom? e essa aqui que eu estou montando a gente vai fazer de linguiça com mandioca ele vai fazer de linguiça com mandioca você pode usar Olha só pra isso, gente. Vê se não é tudo de bom. Azeitonas aqui é a gosto também, tá, pessoal? Então, meus amores, essa foi a nossa receita espetacular de hoje. Gente, olha isso que maravilha, tá? De dar água na boca mesmo, né? Eu vou aqui agora aproveitar com toda a minha família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, se inscrevam aí no nosso canal. Ative o sininho de notificações pra ficar por dentro de nossas novidades. E deixe seu like. Beijos e até o próximo vídeo.